Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, se quer tirar, não paro, ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mate, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro balas Eu vou me mudar pra mate, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro balas Mas a gente não se ilude, ela pede forte e vaza a água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fútil, de fluxo, de luxo, de tudo um pouco Eita nesse quarto, observa a luz da lua, você parece um quadro, isso mesmo eu dou valor Você parece sal na água assada, atinge o nivano, meu sansara Tira uma semana e fazer nada, só eu e você de madrugada em sol Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, você quer tirar, não parou, ímpar e escolher o lugar Eu vou me mudar pra mate, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro balas Eu vou me mudar pra mate, eu tô cansado desse highlight A música quer que eu faça mala, a gente balha em outro balas